Olá galera de Campo Bom, da Feira de Ciência e Tecnologia, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai construir um projeto, um super projeto na verdade, que é esse planador aqui, tá? É um aviãozinho construído com materiais bem básicos que eu vou apresentar agora e depois a gente parte para a montagem e construção dele, tá bom? Então, a base de materiais que a gente vai utilizar é essa pastinha polionda, tá? Que você encontra em qualquer papelaria, é um material plástico super leve, mas também dá para fazer de papelão, tá? Funciona super bem, ele vai planar super bem, só vai ficar um pouquinho mais pesado, tá? Mas dá para construir também de papelão. Palitinhos de churrasco, que a gente vai fazer aqui o chassi do nosso avião, tá? Arame, para a gente conseguir dar estrutura, né? Tem alguns ângulos ali que a gente vai precisar construir nas asas e tudo mais, isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. E alguns materiais suplementares para a gente conseguir fazer essa construção. Então, basicamente, então, cola quente, tesoura, estilete, se for o caso, para a gente conseguir cortar as pecinhas, né? Um alicate, tá? Para a gente trabalhar com arame. O arame eu já apresentei. É uma caneta importante para fazer as marcações ali das medidas e tudo mais, né? E para isso, então, a gente utiliza a nossa boa e velha conhecida régua, tá? E também um transferidor de ângulos é importante porque tem alguns ângulos ali que a gente vai precisar colocar na asa do avião para que ele plane da forma correta, tá? Ele vai ter um voo mais correto, tá bem? Falando um pouquinho das pecinhas, então, aqui nós temos as duas asas, né? Que são esses retângulos daqui de cor verde, tá? Então, a gente tem duas peças aqui, que depois a gente vai passar as medidas anotadinho, mas ela tem 23 por 9,2 centímetros, tá? Aqui nas pontas das asas, né? Essas pecinhas amarelas, a gente tem... A gente vai construir três peças iguais a essa, tá? Que ele tem aqui 11,5, 9,2 e 6,5, tá? Quando construir essa parte aqui, esse ângulo de corte já vai estar automaticamente construído, né? Porque é só juntar as duas pontas aqui, tá bem? Então, são três peças iguais a essa. E aqui da cauda, né? Seriam como se fossem duas peças dessas aqui espelhadas, né? Só que elas estão juntinhas aqui, tá bem? Então, a gente vai construir aqui a parte, né? Traseira do avião, tá? E pra dar um acabamento mais bonito e a gente fazer esse contrapeso, que a gente vai comentar um pouquinho depois Dá pra construir um nariz aqui pro avião também, tá? Essa parte frontal aqui E a gente vai interligar tudo com o palitinho de churrasco, tá? Eu vou começar explicando rapidamente o palitinho de churrasco, que é o chassi do nosso avião Que é por aí que a gente vai começar Bom, um palitinho só não é suficiente pra esse tamanho de avião, tá? Pra essas medidas Então, a gente vai precisar emendar dois palitos Nesse caso aqui, a gente corta eles em ângulo, tá? As pontinhas aqui em ângulo pra dar maior superfície de contato E aproxima eles E nesse caso aqui, eu utilizei a super cola, tá? O nosso bom e velho conhecido super bonder, tá? Pra fazer essa colagem Depois, a gente pode passar por cima, né? Desse ponto de emenda aqui Quando for junto, né? A gente pode passar um pouquinho de linha, tá? Linha de costura mesmo Ou um barbante E aplicar um pouco mais de cola pra dar mais resistência, né? Então a gente vai ter um reforço aqui nesse ponto Onde foi emendado os dois palitos Porque senão, quando o avião vier pousar, né? E bater em uma parede ou coisas assim Ele pode acabar rompendo, tá bem? A gente aqui, pra ajudar um pouquinho Nesse enrolar a linha no nosso palito de churrasco Que é o chassi do avião Eu tô contando aqui com uma ferramenta Que é bem útil num laboratório, tá? Em qualquer construção que a gente vai fazer É importante ter Então eu coloquei e prendi aqui, né? No mandril E tô fazendo Enrolando aqui a linha, né? Pra acelerar o processo Tá, gente? Então aqui, ó Enrolei um pouquinho de linha nessa emenda, tá? E passei um pouco mais de cola, tá? Lembrando que eu tava Utilizando ali a parafusadeira Pra acelerar esse processo, tá? Algumas voltinhas Quando cobrir o palito já é o suficiente, tá? Repassar um pouquinho de super cola Pra dar resistência E esperar secar Uns cinco minutinhos deve ser o suficiente, tá? Pra não ficar colando a nossa mão depois Continuando aqui a construção Então agora o nosso palito Com a linha enroladinha já tá seco, né? A gente já pode tocar Tá? Vamos começar a construção Eu vou começar construindo a cauda Que tem duas peças, né? Pra gente grudar Então, né? Eu dividi aqui bem certinho a metade Aí eu vou pegar uma das peças, né? Importante que As que são ligadas às asas, né? Que tenham uma continuidade aqui das listrinhas, né? Que por dentro é vazado Pra gente poder passar o arame depois, tá? Então que seja uma continuidade aqui Quando a gente cortar essas pecinhas, tá? A da cauda não tem importância Pode ser de qualquer sentido No caso aqui, se você for ver Elas estão assim, né? A cauda tá com as listrinhas viradas pra frente Não tem importância, tá bom? Eu vou pegar o auxílio aqui De uma regma que tem um ângulo de 90 graus, né? No caso é o esquadro Só pra manter a peça bem reta Paralela à outra Quando eu fizer essa colagem Utilizando cola quente, tá? Então eu vou fazer essa colagem aqui Montar essa peça E depois a gente passa pro chassi Olha só, gente Então eu colei a pecinha aqui da cauda, né? Coloquei aqui em cima Lembrando que era uma pecinha igual a essa Utilizei a cola quente pra isso E uma dica que eu dou, gente Além de utilizar o esquadro aqui Pra dar o ângulo de 90 graus É ter cuidado com a cola quente Fazer uma colagem bem limpa Só na peça mesmo Pra não prejudicar no voo Do nosso planador depois, tá? Então o próximo passo agora Eu vou reunir aqui as peças E vou começar a montagem, tá? Então eu vou colocar aqui a cauda Apoiada em cima do chassi E passar a cola quente também Se por acaso eu quiser dar o suporte Com uma super cola Também pode, tá? Mas só a cola quente Já é o suficiente pra isso, tá bem? Então o próximo passo agora Vai ser colocar a cauda aqui Em cima, né? Do chassi E já começar a construção Do nosso avião Depois a gente parte Pra as asas, tá bem? Olha só, gente Então aqui já tá Fixa a cauda do nosso avião E reforçando a parte que eu falei De fazer uma colagem limpa Com a cola quente A técnica que eu utilizo É encostar aqui o bico da cola quente Na peça E ir empurrando, né? Sem depositar e depois colar a peça, né? Então eu encosto aqui Vou depositando cola quente E vou empurrando ao mesmo tempo, ó Então aí a cola quente Já vai ficando depositada ali De uma forma mais limpa, tá? É dessa forma que eu costumo fazer E dá certo, tá? Então fica Fica mais bonito o nosso trabalho Digamos assim, tá bem? Vou reforçar aqui um pouquinho, né? Que eu passei uma camada só Pra ele ganhar resistência Quando ele for voar E cair, né? Ele pode bater Ele não vai quebrar Tão facilmente Tá bem? E agora A gente deixa Essa parte esfriando Tá? Deixando a cola quente ali Secar E a gente pega As duas peças Que compõem a asa do avião, né? E a gente vai fazer o seguinte, ó Eu vou dar uma outra Grande dica de ouro Que o araminho Esse aqui é um araminho fininho De 0.75 milímetros Mais ou menos O nosso araminho Ou ele tá, né? Circular aqui Quando a gente compra, né? Num rolinho E se a gente pegar Um outro pedacinho qualquer Ele vai tá todo torto, né? Então quando a gente tem Uma parafusadeira Que é muito importante A gente ter Num laboratório Que a gente vai trabalhar Uma dica Pra deixar o arame bem retinho É a gente prender ele aqui Na parafusadeira Dar uma apertadinha Como se a gente estivesse Colocando uma ferramenta Tá? Prende aqui o alicate Na outra ponta E a gente vai girar o arame Olha só Como ele vai ficar bem retinho, ó Isso aqui, gente Faz Além do arame ficar bem retinho Ele fica mais resistente também, tá? Apesar de ele ser fininho A gente vai notar Que ele ganha resistência Então eu já tenho aqui Algumas hastezinhas Que eu já fiz, tá? E a gente vai utilizar Isso daqui Quando a gente for unir As pecinhas Na ponta Na ponta da asa do avião, tá? Nessa intersecção Entre a asa E esse flapzinho Aqui da ponta Pra gente auxiliar Nós a manter O ângulo Tudo que a gente vai precisar dar Nessa ponta da asa Do nosso avião, tá? Se a gente observar Esse aqui que já está pronto Ele tem uma angulação Que é de 20 graus Aí aqui dentro Então a gente passa o arame Se for difícil Estiver construindo com papelão Que a gente não consegue Por algum motivo Passar por dentro A gente pode colar por cima, tá? Não tem problema nenhum A gente pode colocar em cima Passa um pouquinho de cola quente Coloca o arame E passa mais um pouquinho De cola quente Também dá certo Mas com essa pastinha polionda Que ela tem os furinhos no meio A gente coloca um pedacinho De arame no meio Um ou dois Pelo menos dois, vai? Pra dar mais resistência E a gente conseguir fazer Esse ângulo de 20 graus Dobrar essa pontinha E ela permanecer ali Por mais tempo, tá? E aí quando o aviãozinho A gente estiver brincando com ele E ele diminuir A gente vai ali E consegue dobrar de novo, tá bem? Então é esse passo Que eu vou fazer agora E na sequência Colocar já essa asa pronta ali No chassi do nosso avião Olha só, gente Aqui então Eu coloquei as pecinhas Com o araminho aqui no meio Tá bem? E como é que eu fiz Pra colocar aqui? Só recapitulando Olha só Eu passei o araminho numa pecinha Com um pouquinho de cola quente Coloquei o araminho ali dentro Aí eu venho com a outra peça Bem alinhada, tá? E, né Faço o fechamento aqui Tá? Então foi dessa forma que eu colei Vai ficar pronto Vai ficar as duas asas prontas Então Tá bem? Pronto Olha só, gente Eu fiz o que? A união daquelas pecinhas da ponta Que a gente viu E as duas asas Eu aproveitei E já uni elas também Com o araminho aqui no meio Pra dar maior resistência E esse ângulo agora Que eu vou comentar Tá? Antes de colocar ali no chassi Do nosso planador Aqui, gente Entre as asas No meio das asas Aqui Seria essa parte Central aqui do avião A gente tem uma angulação De 10 graus Tá? De 10 graus Viradinho pra cima Assim no caso Tá? A gente faz isso Utilizando um transferidor Peçam ajuda aí Um auxílio Professor de matemática Um professor de física Que já tem habilidades Com esse tipo de Instrumento de medida Tá? E aqui na ponta São 20 graus Tá? Então 10 no meio E 20 aqui nas pontas Tá? Com o araminho No centro da peça Fica bem fácil Tá? Vocês podem dobrar Um araminho separado Pra depois vir aqui Fazer essa conferência Coloca apoiadinho na mesa Né? Acha um ponto fixo ali Pra fazer Essa inclinação É bem tranquilo Isso aqui vai ajudar A dar sustentação E direcionamento Pro nosso avião Quando ele estiver Planando Tá bem? Então a peça Fica dessa forma A partir disso A gente vai colocar Aqui no chassi do avião Tem uma medida Aqui da ponta Do finalzinho Aqui da cauda Do avião Até o início Da parte de trás Aqui da asa Do avião Vão ser 18 centímetros Essa distância É bem importante Pra gente dar O equilíbrio do avião Lembrando que isso São pra essas medidas De peça Que a gente está fazendo Se a gente for Construir um avião De tamanho diferente Precisa fazer uma proporção Mas nesse caso Vão ser 18 centímetros De distância Nessa parte Do meio Do chassi do avião Essa partezinha Do palito aqui Que está exposta 18 centímetros Então vamos colar agora A asa do avião Aqui na frente E depois o passo seguinte Vai ser colocar o nariz E começar A nos preocupar Com o equilíbrio Do avião Tá bem? Olha só gente Então colei aqui A asa do avião No chassi E aproveitei Que eu já estava Com a mão na massa Aqui E já colei O nariz do avião Tá? Pra o vídeo Não ficar tão longo Então a única coisa Que eu fiz Foi pegar aquela pecinha Que eu mostrei No começo Tá? Colei a asa do avião Aqui Lembrando que o palito Está sempre por baixo Então todas as peças Estão colocadas Em cima do palito Quando a gente olha O avião No formato normal dele Né? Nosso planador E aí né? Sobrou um pouquinho Aqui Lembrando que a gente tem 18 centímetros Nessa distância Então sobrou esse pouquinho A gente vai só cortar Esse excesso E a gente vai começar A fazer o equilíbrio Do nosso avião Tá? O que que é isso? Ele precisa ter um ponto Né? De inflexão Digamos assim Tá? Então posso pegar uma base Ou o próprio dedo Aqui e apoiar no avião Esse ponto né? Onde ele fica equilibrado Né? No caso o mesmo peso Pra cauda E o mesmo peso Pra parte frontal É logo atrás Da asa dianteira Aqui tá? Onde termina a asa Aqui a gente pode Colocar o dedo ó E vai ver que o avião Tá desequilibrado Ó Então ele tá Com a cauda muito pesada Se eu pegar esse outro Nosso que já tá pronto Olha só Ele já tá Praticamente equilibrado Ó Eu consigo deixar aqui O dedo sem que o avião caia Tá? Ainda precisaria de um ajustezinho Mas eu já consigo Minimamente manter ele Equilibrado aqui Tá bem? Aqui como a gente tem né Reaproveita materiais Eu vou fazer esse equilíbrio Utilizando baterias Que já estão descarregadas Eu vou colar com cola quente Aqui no nariz do avião Tá? Quantas forem necessárias Acho que duas Já tá bom Pode ser uma Podem ser três Mas mais ou menos isso daí Pra essa configuração de avião aqui É o que tem funcionado bem Tá? Posso pegar um tubinho de cola E apoiar também E ir fazendo esse teste Então é isso que eu vou fazer agora Tá? E esses passos são bem importantes Pra que o nosso planador Voe aí de uma forma melhor E mais Bom gente Olha só Fiz a colagem aqui Coloquei duas baterias Né? Uma de cada lado aqui Só pra fazer contrapeso Pode ser qualquer outra coisa Que vocês tenham Tá bem? Uma moedinha Pode ser uma porquinha De um parafuso Pode ser qualquer coisa Tá? Que não faça tanto peso Né? Algo que a gente consiga ir somando ali Pra dar o ajuste Olha só Quando eu coloco o dedo aqui Vocês vão perceber Que ele já tá Bem melhor equilibrado Do que antes Que ele tava com a cauda Pesada e caindo Tá? Então ó Se eu segurar ele aqui minimamente Ele tem Tem um equilíbrio Tá bem? Então Esse aqui É o nosso planador Tá? Vai fazer parceria Pra esse outro aqui Um pouquinho mais colorido Então esse aqui Vai ser o Finalização Do nosso projeto Tá bem? As medidas aqui Vão estar todas no final E vocês vão acompanhar Também alguns voos Que a gente fez Ali ao ar livre Tá? Testando Os nossos planadores Tá bem? Muito obrigado Por acompanhar o vídeo Espero que vocês Construam Bonitos aviões Bonitos planadores Aí se divirtam bastante Não se preocupem Se alguma pecinha quebrar Quando ele aterrissar Ou bater em alguma coisa Volta aqui pra mesa Usa cola quente de novo E segue brincando Tá legal? Uma boa feira de ciência E tecnologia Pra todos vocês E ótimas construções Tchau, tchau 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 Tchau